Presidente, está terminando o prazo para as inscrições dos projetos populares. Basicamente, como serão esses projetos? Como que eles devem ser elaborados e apresentados? Esses são os profissionais que elaboram, geralmente, aqueles que estão à frente de algumas categorias esportivas. O ano passado nós liberamos para handebol, liberamos para natação, taekwondo, basquetebol. Enfim, são essas modalidades que entraram com os projetos. Além dos projetos da Fundação Municipal de Esportes, que é a Escola da Bola, onde a gente faz um atendimento a mais de 2.500 crianças. Como que os projetos têm que ser elaborados? O profissional, ele elabora o projeto com tudo aquilo que vai custar para ele colocar esse projeto em prática, coloca o valor e apresenta na Fundação do Esporte. Esse projeto vai ser analisado por um Conselho Municipal de Esportes e o Conselho, que vai definir quais os projetos que serão beneficiados com o investimento. E qual é a verba disponível? Nós temos hoje aproximadamente 440 mil reais. Esse é o recurso que está no nosso orçamento disponível para esses projetos. A maior parte desse recurso fica nos projetos da Fundação Municipal de Esportes. E uma outra parte vai para esses projetos que eu acabei de mencionar. O prazo se encerra nesta sexta-feira, dia 5, ou pode ser prorrogado? Não, o prazo encerra-se agora, nesta sexta-feira, e aí depois todos esses projetos serão analisados pelo Conselho que vai definir. Quem quiser ainda aproveitar esse restinho de prazo, pode fazer como para entrar em contato com a Fundação Municipal de Esportes? Pelo 3220 1120. Entra em contato conosco por esse telefone e aí terá mais detalhes das informações. Ou direto aqui na Fundação Municipal de Esportes na Prefeitura? Exatamente. No primeiro andar, na Fundação Municipal de Esportes. Estamos à disposição.